Olha o que eles fazem pra poder fazer filmes, etc, tal, ó, uma mãozinha de ferro ali, meteu um monte de algodão, parece ser algodão, né, aparentemente, ó, colocando a cor, tal, pra dar, tipo, ó, o efeito da cor, né, da mão mesmo, e agora a mão vai fazer assim, gente, olha que perfeição, ó, pera, tá fazendo uma juntinha do dedo, nossa, fica muito perfeito, cara, mexe a mão logo pra mostrar, pô, ó, passou uma linha ali, tipo, uma aveia, ó, que legal, ó, nossa, meu fio, tu vai cair, ai, meu Deus, vai te acessar, ai, ai, gente do céu, que agonia, ó, o povo ali filmando, gente, como se nada houvesse. Olha que legal essa maquete, gente, pra escola, ó, feita com o negócio, com a energia solar, tal, ó, pra poder acender a luz, precisa o ventilador, ó, gente, que legal, né, olha o pai, ajudou a filha, gente, ó, espinha na língua, mas quem é que tem espinha na língua, gente, eu nunca vi nenhuma pessoa falar, ai, nossa, tô cheia de espinha na língua, ó, não existe, né, eu acho que não existe, ai, que agonia, a gente tá apertando ali, ai, onde ele arruma essa linguinha, né, cheia de espinha, e compra, ou é um doce, eu duvido ele comer, ai, que agonia, gente, só vem maldade no lançamento, né, gente, ó, lá, limpando, agora, linguinha, pronto, matou uma espinha, agora, falta mais cinco, é, cinco, ó, tinha uma escondida ali, ó, ai, que agoniante, gente, vai estourar a boa na cara dele, ai, que agonia, não John, mas nunca ouvi falar, gente, que tem espinha na língua, primeira vez, a não ser que seja alguma doença que a pessoa tem na língua, aí, tudo bem, né, eu já vi aquelas línguas rachadas, sei lá, mas a coisa na língua, não, nunca vi não, primeira vez, vai, 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 estoura louco isso aí, estoura, 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 aperta, ai, tá lá, voou longe, hein, cês viram? E essa vai, voa também, quer ver? Vai, aperte, aperte. Tchau.